Boas rapaziada, sejam bem-vindos ao canal do Augusto Trader e vamos para mais um vídeo. E hoje vamos revelar um segredo aí que os traders não revelam aí com estratégia sensacional que vocês vão curtir aí para quem gosta de operar em odds altas ou em odds menores que querem lucrar uma graninha mas não sabem para onde recorrer. Então essa estratégia vai te ajudar muito. Mas antes da gente ir para o vídeo, já deixa aquele likezão maroto, inscreve-se aí no canal aí do YouTube porque vai ter muito vídeo top aí para te ajudar a ganhar dinheiro com as casas de apostas, para você que só perde dinheiro e você não está saindo do canto. Então aqui o canal do Augusto Trader vai te ajudar muito a conseguir uma grana extra das casas de apostas. Estamos aqui no site da Bet365 e vou mostrar para vocês o segredo, a estratégia que a gente vai utilizar e ela funciona de três formas e vamos ao que interessa. Eu vou colocar jogos aqui aleatórios só para demonstrar para vocês, beleza? Só para exemplificar. Vamos botar esse jogo aqui do Sevilla primeiramente. Qual será a primeira forma? Vou fazer alguns cortes no vídeo aqui para mostrar para vocês a primeira, segunda e terceira forma dessa estratégia, desse segredo que os traders não te contam. E durante o vídeo, para vocês não esquecerem, eu vou ensinando para vocês como analisar e como vocês conseguirem lucros absurdos com essa estratégia. Bom, rapaziada, antes de mostrar a primeira forma, vou ensinar para vocês aqui como realizar esses tipos de entradas. Sim, é nos cantos aos 10, só que é uma forma que o pessoal não faz muito, mas que ela é muito lucrativa. É um segredinho aqui que eu vou mostrar para vocês aqui, um esqueminha que vocês vão achar bem interessante. Vocês vêm aqui criar apostas, escanteios, ambos os times combinados. Aí vocês vêm aqui, na equipe que vocês querem escolher, a equipe que vocês acham que vai catar escanteios nos primeiros 10 minutos. Vou colocar o Atlantean United, primeiros 10 minutos e está aqui, para sair um escanteio pagando 2.10. Você clica aqui, vem, pronto. Está aqui a seleção que eu fiz, como vocês podem ver. Essa aqui é a primeira forma que você só precisa de um escanteio da equipe que você selecionou. Fiz aqui essas três seleções. Vocês podem fazer com dois times, três equipes. Já com quatro equipes já fica um pouco mais difícil, já fica um pouco arriscado. Então, indicado no máximo três para vocês conseguirem um lucro interessante com essa estratégia. Então, vocês podem fazer o seguinte, vocês podem fazer de forma individual ou vocês fazem a triplazinha aqui com os jogos que vocês encontraram valor para essa forma aqui, para essa estratégia. Bom, rapaziada, essa aqui é a segunda forma. É a mesma coisa em escanteios, só que em vez da equipe que vocês vão selecionar, dessa vez aqui vocês vão colocar ambos os times combinados. Naquela forma, a primeira forma que eu mostrei, tem que sair um escanteio da determinada equipe que você escolheu. Aqui não. Aqui é para sair dois escanteios nos primeiros dez minutos, mas pode ser de ambas as equipes, ok? Então, se o Atlantino de cada um escanteio ou o New England Revolution cada um escanteio, está valendo, ok? Então, essa aqui funciona da seguinte forma. Vocês veem aqui, ó. Então, é para sair dois escanteios nos primeiros dez minutos. Então, eu seleciono essas partidas aqui como exemplo. E a odd aqui já foi 49.21, uma odd maior, né? Que requer um stake menor, mas se você fizer nada certinho, dá para conseguir um look sensacional aqui com essa estratégia, com essa forma que eu mostrei para vocês. Essa aqui é uma forma a mais arriscada que você vai fazer com odds maiores. Como funciona? Mesma coisa, escanteios. Você seleciona a equipe que vocês escolheram que vai catar escanteios nos primeiros dez minutos. Mesma coisa, coloca primeiro dez minutos. Mas aqui vocês vão selecionar para sair dois escanteios daquela equipe. A outra forma era para sair dois escanteios de ambas as equipes. Qualquer um que catar, está valendo. Aqui não. Aqui tem que ser da equipe que você escolheu. Por isso que a odd está pagando aqui um pouco maior, que é a odd sete, né? Quando você junta essas três partidas, a odd dá 416.50. Então, essa aqui você faz uma fezinha, que é um bingão. Você pode colocar ali 0.20% da banca, 0.50. Vai de acordo com sua gestão, de acordo com o que você está acostumado aí. Principalmente para pessoas que costumam arriscar mais em odds desse tipo aí. Essa estratégia vale muito a pena. Essa forma aqui é bem interessante aí para quem gosta de arriscar em odds. Maiores. Mas e aí, Renan? Como eu vou analisar os cantos aos 10? Então, meu querido. Você está aqui no vídeo certo. E vamos ao que interessa. Vocês vêm aqui na barra de pesquisa. Vocês colocam aqui o scorebing.com. Esse site aqui maravilhoso aí para analisar escanteios, analisar gols. 100% gratuito. Vocês vêm aqui em teams. Ok? Aqui é uma ferramenta de busca para você escolher a equipe que você quer analisar. Para saber se ela está boa nos cantos ou não. Pronto. Eu escolhi aqui o Sevilha. Apareceu o Sevilha aqui. Coloca o nome das equipes da forma correta para que o site consiga encontrar o jogo que você quer. Pronto. E aqui vocês vão ver o Sevilha aqui. As estatísticas deles. Essa bandeirinha vermelha indica que é o escanteio do time da casa. O indicado é vocês escolherem os jogos do Sevilha ou da equipe que você escolher jogando em casa. Olhem as estatísticas dos últimos 10 jogos em casa de qualquer competição. E aí vocês vão ter uma ideia se vale a pena colocar aquela equipe para escanteios ou partir para a próxima. Ok? Você faz aqui uma análise rápida. Infelizmente no celular só funciona no Android. Ok? No iOS tem um probleminha. Você tem que instalar um aplicativo lá. Só que esse aplicativo não funciona mais. Então eu utilizo aqui no meu PC e pessoas que tem celular Android. No iOS infelizmente está dando problema. Ok? Então se você tem iOS igual eu, o iPhone, tenta usar um notebook aí ou um PC para você usar o score em briga e fazer as suas análises. Ok? Então vocês olhem aqui os últimos 10 jogos das equipes que você selecionar. Aí vocês veem que se está bom para sair dois escantes. Se a equipe está cedendo muitos escantes nos primeiros 10 minutos. Ou se a equipe está catando um escante nos primeiros 10 minutos. Está conseguindo ali manter uma regularidade. E é assim que analisa os cantes aos 10 com essa estratégia aí que os trades não revelam. Muitos caras cobram por esse conteúdo. E eu estou disponibilizando para vocês aqui de graça. Se vocês chegaram até aqui, esse aqui é o nosso grupo do Telegram. Nosso grupo gratuito. E vemos palpites aí diariamente. As melhores cotações, as melhores oportunidades do mercado. O link vai estar na descrição e nos comentários.